Eu quero dar no seu, mais uma vez, a obra de Deus, que eles continuem com a bênção de atingir muitas vidas. Não deu pra fazer, mas eu quero dar isso por tudo. Aqui é o Pernod, uma caixeira, se não for de ver. Aqui é o Pernod, uma caixinha, se não for de ver, mas eu quero dar no seu, mais uma caixinha, se não for de ver, mas eu quero dar no seu, mais uma caixinha.